Tchip, tchip, tchiriruriru 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 Tchip, tchip, tchiriruriru Tchiruriruriru Ele parece que tá de bobeira Que bicho está noel tamando a bandeira Com seu fozinho, fino e sua língua colossal Se arrasta escondido pelo matagão Tamando a pica, tamando a Ele é primo da preguiça e gosta de preguiçar Tamu é um lixo irrisinho, papapuniga e papatera escuro Ele faz seu ganto certo, seu prato preto e letro Mas quando a gente sabe quem é a tua terra, ajuda o mesmo tempo e ele é muito fera Oh, o prato do ar, o prato de reservar com amor Oh, o que se a gente voa, ele nos conquistou Oh, o prato do ar, o prato de reservar com amor Oh, o que se a gente voa, ele nos conquistou Ele parece que tá de bobeira, que pensou eu tamando a bandeira Com seu fuzinho fino e sua língua colossal, se arrasta escondido pelo matagal O tamanduá fica tomando ar, ele é primo da preguiça e gosta de espreguiçar O tamanduá é um bicho exquisito, papapuniga e papapá escrito E ele faz seu ganto certo, seu prato preto e letro Mas quando a gente sabe quem é a tua terra, ajuda o mesmo tempo e a tua terra Oh, o tamanduá vamos preservar com amor Oh, o bicho é gente boa, ele nos conquistou Oh, o tamanduá vamos preservar com amor Oh, o bicho é gente boa, ele nos conquistou Oh, o bicho é gente boa, ele nos conquistou Oh, o bicho é gente boa, ele nos conquistou Oh, o bicho é muito importante, ensorando o mesmo tempo e a tua terra